A programação da noite começou com várias apresentações culturais e vendas de produtos e comidas típicas utilizando ingredientes produzidos nas pequenas propriedades da região. Tinha licor de várias frutas regionais, além de bolo, churrasco, pato no tucupi e várias outras delícias. Nós estávamos vendendo pato, galinha, galinhada, feijão de corda ao molho marajoara, pudim de macaxeira, bolo podre, bolo de macaxeira. Só temos que parabenizar a secretária pelo esforço dela, do seu esposo, o esforço do prefeito que está fazendo esse alavancamento da nossa região. Eu acredito em Deus que nós iremos transformar a agricultura na nossa cidade. O camarão assado na hora também fez sucesso com o público. Vendi muito camarão, camarão assado, camarão frito, churrasquinha de calabresa, churrasco de carne, açaí. Estou vendendo muito. Eu fiquei sabendo que o camarão assado aqui foi um prato muito pedido aqui. Com certeza, já é uma tradição, porque graças a Deus nós temos uma excelente secretária de agricultura que está fazendo imenso trabalho. Os produtores ainda puderam tirar suas dúvidas quanto às instalações das placas solares nas residências. Nosso objetivo é trazer para o produtor um excelente preço e um produto de qualidade. O objetivo da Secretaria Municipal de Agricultura com o Agrofert é valorizar a produção da agricultura familiar, além de garantir uma noite de festa e alegria para os pequenos produtores do município. Graças a Deus. Mais um ano estamos aqui promovendo esse evento, executando essa festa em homenagem aos agricultores familiares. Estamos muito felizes pela participação de todos, a colaboração dos parceiros, em especial a dedicação dos agricultores. Os todos estão aqui contribuindo nessa festa, trouxeram os alimentos, contribuíram com apresentações. Então, desde a manhã tivemos a feira itinerante com a participação deles também. Então, estamos muito felizes pelo sucesso do evento com mais um ano ser realizado. O poder legislativo estava sendo representado pelo vereador Labínio de Oliveira. Ele ressalta a importância desse momento. Que se nós nos unirmos, nós vamos conseguir alavancar a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar sustenta 70% deste país. E nós precisamos estar fortalecendo isso. Eu acredito que esse trabalho muito bonito, através da Agrofest, que faz com que a gente possa trazer o agricultor para celebrar, para se abraçar, para tirar um pouco o jamaxi da costa e vir se divertir um pouco. A programação contou com apresentações culturais do Mãos de Ouro e o grupo Ninga Ibas. O segundo Agrofest terminou por volta de 10h30 da noite. Pois é, pois é, eu não sou de carapé, quem montou na cobra é grande, não se esquece em cura que é. Pois é, pois é, eu não sou de carapé, quem montou na cobra é grande, não se esquece em cura que é. Eu respondi, voto preto, sempre tem que ir.